Olá aventureiros e aventureiras da D1, abrimos nosso serviço de assinaturas com várias recompensas para você que gosta do nosso canal e quer nos apoiar. Com duas opções para você escolher podendo ser via os membros do canal, clicando no botão seja membro ao lado do inscreva-se, ou assine via PicPay apontando a câmera do celular para o QR Code no canto da tela. São vários níveis de apoio a partir de apenas R$ 2,00 e cada um com recompensas, como o nome dos assinantes divulgado no final dos vídeos, ganhar produtos digitais, aventuras prontas, participar de sorteio de kit de dados, torre de dados, miniaturas e livros de RPG impresso, jogar com a gente no canal em live e muito mais. Clique no seja membro do canal ou aponte o celular para o QR Code para assinar pelo PicPay e aproveite todas as vantagens.